O que é poesia? Poesia é uma manhã de sol sentado na praça com minha filha. Isso também é poesia. Quais os dias mais bonitos? Os dias mais bonitos são os que eu estou ao lado da minha filha. O que é o amor? O amor é estar ao lado de alguém e construir pontes para esse alguém. De quem você tem medo? Tenho medo que meus sonhos envelheçam. Qual a importância da leitura para um poeta? Só escreve quem lê. O poeta se alimenta de outros poetas e de tudo que ele encontra pelo caminho. Como é ser pai poeta de uma menina? Como é ser pai poeta de uma menina? É olhar para ela e dizer, vai, o presente e o futuro são teus. Muito grato pela entrevista. Muito grato a você por me entrevistar dessa manhã de sol e de paz no Revolta. Muito bom. Bem, HOUSTIANDO GOuceira CO Thomas COURTEMO COifa COU